Alegre-se na tua herança, alegre-se na tua herança, estamos usando o texto de Gálatas capítulo 4, a partir do versículo 4, mas quando chegou a plenitude dos tempos, plenitude aqui fala da agenda de Deus, você sabia que Deus tem agenda? Deus tem uma agenda, Ele não faz nada antes do tempo e nada depois do tempo, Deus tem uma agenda, plenitude do tempo, momento exato, no clock do relógio divino, então nesse momento exato, quando chegou a plenitude do tempo, o texto diz, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, lembrando que lei aqui é um senhorio, é um dominador, ok, que me obriga a fazer as coisas, que me obriga as obras, ok, lei pode ser traduzido como obras, ou pode ser traduzido como o senhor que me fustiga, que me castiga, que me obriga a realizar obras, senhor, lei, então o texto continua dizendo, na plenitude dos tempos, aconteceu exatamente isso, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, veio o filho de Deus, quem é o filho de Deus? Jesus, olha o versículo seguinte, afim, com qual propósito Jesus veio? Afim, com a finalidade de redimir, de redimir, de resgatar, redimir aí é resgatar através de um pagamento, paga-se para redimir, praga-se para resgatar, a fim de redimir, os que estavam sob, debaixo da lei, oh meu Deus, aqueles que estavam debaixo da lei, resgatar os que estavam debaixo da lei, se viver debaixo da lei, é coisa boa, porquê que Deus quer nos resgatar dali então? Se viver debaixo da lei, guardando o sábado, guardando os dez mandamentos, fazendo boas obras, no sentido de, é, 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 meritórias obras, para alcançar algum crédito, se isso é bom, porquê que Deus quer nos resgatar daí então? Ele mandou Jesus para nos tirar, pagou para nos tirar dali? Olha o texto continua dizendo, para que recebêssemos o quê? A adoção de filhos, aleluia! Queridos, se nós não sairmos de sob a lei, se não aceitarmos o resgate de Cristo Jesus, se não aceitarmos que Ele nos perdoou de todos os nossos pecados, nós ainda estamos debaixo da lei, e se estamos debaixo da lei, nós não receberemos a adoção de filhos, não seremos filhos de Deus! Somente aqueles que são resgatados, desse senhorio chamado lei, é que se tornam, que são adotados, se tornam filhos adotivos de Deus, Deus Ele confia tanto nesse projeto, olha o versículo seguinte, olha o que Ele diz, olha que impressionante, e porquê vocês são filhos? Ele está dizendo, eu já resgatei vocês, eu já paguei, e vocês já não servem mais a lei, vocês já não servem mais a esse senhorio, vocês não servem mais ao desempenho... Queridos, a lei, ela está mais engedrada, ela está mais permeada, enraizada, na minha vida e na sua vida, muito mais do que a gente imagina, sabia disso? Sabia disso? Vou dar um exemplo para você, como a lei ainda me escraviza e também escraviza você, e aí Deus tem uma luta terrível, porquê? Porque eu sou filho dEle, mas ao mesmo tempo eu sirvo um outro senhor chamado lei? Como que eu posso estar servindo os dois ao mesmo tempo? Quer ver uma coisa como a lei manda em nós muitas vezes? Quando você julga alguém, quando você julga alguém, você assume a posição, o papel de juiz. Existe como um juiz ser juiz sem lei? Não. O juiz só assume o papel de juiz por causa da lei. Se não houver lei, não existe juiz. E quando você assume o papel de apontar o seu dedo, de julgar alguém, de opinar na vida de alguém, você assume o papel de juiz. E isso significa que você está servindo a lei. Misericórdia. Olha como a lei, ela corre na nossa corrente sanguínea. Olha como nós julgamos as pessoas. Olha como nós definimos a vida das pessoas. Olha como nós apontamos os erros das pessoas. Eu aponto o erro daquela pessoa, porque eu estou na lei, e fazendo uso da lei, eu sei que ela transgrediu a lei. Então ela precisa ser punida pela lei. E eu sou juiz porque eu estou na lei. Olha o versículo 7 mais uma vez. O texto diz assim. Assim você já não é mais escravo. Mas você é filho. E por você ser filho, Deus também tornou você herdeiro dele. Vale a pena ficar julgando as pessoas e perder a herança que Deus te deu? Não, não vale a pena. Saia daí então. Não aponte mais o dedo. É. A minha ovelha veio falar comigo e eu disse para ela. Você não pode fazer isso. Você não só é juiz, você não só está aí dominando a lei, mas está criando lei. Você sabia que uma das leis que nós temos aqui dentro, é que você não pode saber essa lei sobre a vida das ovelhas, das pessoas do seu grupo? Sabia disso ou não? É, o meu apacentador diz que eu não posso fazer isso. Dá vontade de tirar a cinta, a guasca e dar no lombo do apacentador. Porque o apacentador não tem, ele não tem essa autonomia, ele não tem essa prerrogativa. Aleluia. Eu vi uma mensagem, semana passada, mexeu muito comigo. Uma mensagem extraordinária, maravilhosa. E o autor, o pregador, ele parte desse nosso texto, Romanos capítulo 5, versículo 17. E ele faz um comentário bem interessante, especialmente na primeira parte. Romanos 5, 17, que diz assim. Quando porém, se pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Pelo erro de Adão, a morte encontrou uma porta, uma brecha e começou a reinar. A morte reinou por meio dele. O texto continua dizendo. Muito mais. Dica comigo, muito mais. Muito mais. Mais uma vez, muito mais. Muito mais. Aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça, reinarão muito mais do que a morte tem reinado. Reinarão em vida por meio, através de um único homem, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto está dizendo que a morte, ela reina, por causa do erro, do pecado de Adão. Mas se eu recebo a graça e a dádiva da justiça dadas por Jesus, eu começo a reinar em vida. Aí a morte não reina. Se eu reino, a morte não reina. Olha o que diz o texto de 1 Coríntios 15, 54 e em diante. Quando, porém, o que é corruptível? Corruptível aqui é o nosso corpo. Nosso corpo, ok? O nosso corpo físico aqui, matéria. Nosso corpo material físico. A Bíblia chama de corruptível. Corruptível é o que envelhece. É o que vai se deteriorando. O nosso corpo. A Bíblia diz que é assim. Ok? Cai o cabelo. E cai, e cai, e cai. Né? E cai. De repente você está lá escovando os dentes. Plim, plim, plim. Cai o dente. Meu Deus. Não, nem tanto, né? Mas cai. Cai. E é assim. Você que está abaixo dos 28, 29 anos, dos 30 anos, né? Você não sabe ainda o que é isso. Não cai nada. Mas acima dos 30, começa a cair. Não tem como. Você senta, tem uma sobra aqui. Fala, mas o que é isso? Você, de repente, vai descansar, apoia o braço assim, fala, mas o que é isso aqui embaixo? Eu acho que não tinha isso aqui. Uma falda, uma coisa. É isso que a Bíblia está falando. Querido, a Bíblia é linda, não é linda? Olha como honesta é a Bíblia. Como honesta é a Bíblia. E pode fazer plástica, pode botar plástico, né? Tem um irmão do ministério aqui da aba, eu não vou dizer o nome. Ele falou, irmão, você já fez o seu testamento quando você partir e morrer e tal? Ele falou, não. Ele falou, tem que fazer. Mas por quê? Ele falou, meu irmão, a sua orelha é de plástico. O seu olho esquerdo é de vidro. O seu fêmur é de titânio. Não sei o quê. A sua artéria aqui já é não sei o quê. Então você não pode ser cremado e nem sepultado. Você vai ter que ser reciclado, meu irmão. Tem que ser reciclado, não é possível uma coisa dessa. E aquela luta, sabe? Uma coisa impressionante, né? Porque, olha o que o texto diz. Nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas olha. Quando, porém, o que é corruptível, graças a Deus, vai se revestir de incorruptibilidade. E o que é mortal vai se revestir de imortalidade. Então se cumprirá a palavra que está escrita. A morte foi destruída pela vitória. Aleluia. 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 Graças a Deus. Mas isso, isso não dá o direito de você olhar no espelho e dizer, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque senão você olha no espelho e está caindo, caindo Maranata. Eu quero que se revista de incorruptibilidade, Senhor. Não, 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 não. Isso não dá o direito. Porque ainda nós temos muito o que fazer nesta terra, graças a Deus. Olha o versículo seguinte, por gentileza. 55. Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Olha o próximo versículo. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória sobre a morte. Por meio de nosso Senhor, Jesus Cristo. Aleluia. 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 Onde está a morte a sua vitória? Onde está a morte o seu aguilhão? Imagine comigo. Pense comigo. Você é um apicultor. Você trabalha com abelhas. Você retira mel. Você comercializa mel. Agora você descobre que foi mexido geneticamente em uma abelha. E ela continua produzindo fartamente. Só que agora a abelha não tem mais o ferrão. A abelha não tem mais o aguilhão. Não seria uma maravilha? Lidar com a abelha sem ferrão, sem aguilhão? Não precisava de todo aquele aparato, aquela roupa, aquela proteção, aquele cuidado? Porque a abelha não tem mais o ferrão. Ela não tem mais o aguilhão. A Bíblia fala que a morte não tem mais o aguilhão. A morte não pode mais nos matar. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Porque o aguilhão da morte é o pecado. E o que nos leva a pecar é a lei. Se você saiu debaixo da lei, você não está mais à disposição do pecar. Pecar, verbo e não substantivo. Você não está mais debaixo do pecar. Sendo assim, aonde está agora o poder da morte? O aguilhão da morte? O ferrão da morte? Por isso que a Bíblia diz que a morte é apenas uma sombra. A Bíblia diz que se eu passar pelo vale da sombra da morte. Imagina você andando e de repente o sol projetando em uma direção e você percebe ali a sombra de uma cobra. A sombra da cobra vai picar você? Não. A sombra da cobra poderá envenenar você? Não. A sombra da cobra poderá lhe causar algum dano? Não. Por isso que a Bíblia diz que a morte é apenas uma sombra. Queridos, eu e você como homens de Deus, você irmã, mulher de Deus, nós não morremos mais. É isso que a Bíblia está dizendo. Quando a Bíblia fala dessa morte, ela fala da morte eterna. Perdição eterna. Morrer, separar-se para sempre de Deus. Imagina você mãe, você pai, coloca o seu filho, a sua filha de 8 anos, 10 anos, 11 anos na cama para dormir. Aí você fecha a porta do quarto, aí você sai chorando, meu Deus, ele foi dormir, meu Deus. É assim que você faz? Você se desespera porque o seu filho está dormindo? O crente, ele não morre. A Bíblia diz que o crente dorme. Nós dormimos. E se a Bíblia diz que nós dormimos, significa que se você já, o seu pai, sua mãe, seu tio, seu irmão, algum familiar querido seu, em Cristo, partiu em Cristo, saiba de uma coisa. Daqui uns dias nós iremos nos reunir novamente. Nós vamos encontrá-los novamente. Nós viveremos nas delícias eternas novamente, na presença de Deus, com um corpo incorruptível que jamais, jamais, passará por este sono novamente. Precisamos entender isso. Não é morte. A Bíblia diz que os cristãos, os salvos em Cristo Jesus, eles dormem no Senhor. Aleluia. Não é tremendo saber disso? Não é tremendo saber disso? A obra do homem produziu a morte. A obra do homem produz a morte. Primeiro pensamento. Romanos capítulo 5, versículo 19, diz. Logo assim como por meio da desobediência. Diga comigo, desobediência. Desobediência é a rebelião. Desobediência é rompimento. O homem desobedeceu a Deus. Ele rompeu com Deus. Ele se rebelou contra Deus. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão. Muitos foram feitos pecadores. Assim também por meio da obediência de um único homem, Jesus Cristo. Muitos serão feitos justos. Aleluia. Me permita repetir esse conceito mais uma vez. Me permita. Segundo a Bíblia, nós somos pecadores porque Adão pecou. Você não é pecador porque você pecou. Você é pecador porque você herdou o pecado de Adão. Como é que nós nos tornamos pecadores? Nós nos tornamos pecadores por causa do pecado de Adão. Não porque pecamos. Como nos tornamos justos? Nós nos tornamos justos por causa da obra de Jesus. Da obediência de Jesus. A obediência de Jesus levou ele à morte. Ao sepultamento. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Essa obediência, essa obra de Jesus é que me torna justo. Essa verdade não tem sido ensinada. Pelo contrário. Tem sido deturpada pela religião. A religião tem nos ensinado que os nossos atos de pecado é que nos tornem pecadores. A religião tem nos ensinado que os nossos atos de retidão é que torna você reto e justo. Isso não é verdade. Meu irmão, minha irmã, você pode jejuar até virar uma vara seca. Isso não vai fazer de você uma pessoa aceitável aos olhos de Deus. Deus não vai te aceitar por isso. Você consegue entender isso? O texto diz que pela obediência de um homem, Jesus, nós nos tornamos justos. Cristianismo não fala da minha obediência. Fala da obediência de Jesus e de aceitarmos a obediência dele. Isso nos torna em pessoas justas. Diga amém, pelo amor de Deus. Mas assim como o fato de sermos pecadores é por causa do pecado de Adão e nos tornamos herdeiros do pecado de Adão. Por isso nós somos pecadores. Mas queridos, mesmo sendo pecadores. Eu estou colocando aqui nós pecadores, ok? Mas como estrutura do ensino, como estrutura da mensagem. Porque Deus já não mais considera você pecador, ok? Eu estou falando de uma forma assim, coletiva. Então, mesmo sendo pecadores, nós fazemos coisas corretas, correto? Fazemos ou não? Sim, fazemos. Mas isso não muda o fato de sermos pecadores. Somos pecadores que fazemos algumas coisas certas. Como pecadores, os nossos atos de bondade, de justiça, de retidão, não nos torna em pessoas justas. São pecadores fazendo coisas justas, mas continuam sendo pecadores. Mas, os nossos atos de bondade, de verdade, isso não muda o nosso estado, o nosso status. Ah, se entendêssemos isso. Se compreendêssemos essa verdade. Vamos receber essa verdade no nosso espírito, amados. Isso muda a nossa vida. O que foi que Jesus fez na cruz? O seu ato de obediência é que nos torna em pessoas justas. Somente isto e mais nada. Nenhuma outra obra torna o homem justo. Somente a obra de Jesus. Não creia que os seus atos, as suas obras corretas, podem te tornar uma pessoa merecedora, justa, reta. Se você for falar da bondade de Deus, do amor de Jesus, da morte de Jesus para alguma pessoa, e ela dizer assim, olha, eu sou um bom pai de família. Eu nunca traí a minha esposa. Eu levanto pela manhã, vou para o trabalho, do trabalho para a minha casa. Pago as minhas contas, pago os meus impostos. Por que você está dizendo que eu preciso de um salvador? Por que você está dizendo que eu preciso entregar a minha vida a Jesus? Se eu não faço mal a ninguém. Eu não bebo, eu não fumo, eu não mato, eu não isso, eu não aquilo. Vocês já ouviram esse discurso em algum lugar? Aí você tem que dizer para a pessoa, mas os nossos atos de retidão, de bondade, isso não nos salva. A única obra aceitável por Deus, aceita por Deus, para nos salvar, é a obra de Jesus. Por isso que nós temos que aceitar a obra de Jesus. Aleluia. Somente tornaremos justos pelo que Jesus fez. Assim como nós nos tornamos pecadores e injustos pelo que Adão fez, também nós nos tornaremos retos e justos por aquilo que Jesus fez. E somente assim. Graças a Deus. Tira um peso das suas costas ou não? Tira, não é? Estamos entendendo até aqui? Mas o que acontece é que nós temos dado mais crédito ao que Adão fez do que o que Jesus fez. Nós damos mais valor ao que herdamos de Adão, do que aquilo que nós recebemos como dádila de Jesus. Aceitamos com facilidade que somos impuros por causa de Adão. E não aceitamos que somos puros por causa de Jesus. Não é verdade isso? Muitos pensam que é impossível se tornarem em pessoas justas. Aceitam que se tornaram pecadoras. Ah, pastor, eu não vou me batizar porque ainda não estou pronto. Ah, pastor, eu não vou aceitar ser apacentador, líder de um grupo familiar porque eu não estou pronto. Ah, pastor, eu não... Você está dizendo que o que Adão fez, você crê mais no que Adão fez do que naquilo que Jesus fez por você? Por que que isso acontece? Pergunta pra mim, por quê? Porque nós tentamos viver uma vida reta, justa, santa, através das nossas boas obras e nós não conseguimos. Porque nós já tentamos. Você já tentou ser um bom esposo, uma boa esposa? Você já tentou ser um bom filho? Bom pai, boa mãe, bom funcionário, bom patrão? Você já tentou e você já percebeu que isso não funciona, você não consegue ser. E é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Eu e você, nós não conseguiremos, jamais conseguiremos. Ouçam isto. Ninguém consegue. Alegria, paz, felicidade, não se alcança fazendo boas obras, boas coisas. Vida livre, vida gostosa, prazerosa. Não se consegue fazendo boas coisas. Mas somente, crendo e recebendo aquilo que Jesus fez. O que que Ele fez? Ele morreu na cruz, Ele foi sepultado, Ele ressuscitou. Ele morreu na cruz, no meu lugar. Substituindo a mim. Se eu creio nisso, que eu tinha uma dívida, eu herdei uma dívida de Adão. E Jesus pagou essa dívida. Se eu creio nisso, eu sou livre. Aleluia. Eu vivo uma outra vida. Uma outra dimensão. Veja o texto de Hebreus, capítulo 7, versículo 18 em diante. Hebreus 7. A ordenança anterior. Ordenança aí é lei, regra. A ordenança anterior é revogada. É abrogada. É removida. Por quê? A ordenança anterior era fraca e inútil. Queridos, o que que é a ordenança anterior? A ordenança anterior era a lei. A lei que dizia, faça isso, faça isso, faça isso. A lei me pede obras. E as obras que a lei me pede, e que eu intento fazer, essas obras são fracas, e aos olhos de Deus elas são inúteis. Meu Deus. Olha o versículo seguinte. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma. Sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus, somente nos aproximamos de Deus, por esta esperança superior, e esta esperança superior tem o nome. Ela chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Nós não nos aproximamos de Deus pelas nossas obras. Nós nos aproximamos de Deus por esta esperança superior, pelas obras de Jesus, crendo nas obras de Jesus. É assim que nós nos aproximamos de Deus. Agora, existe uma diferença entre você, intelectualmente, entender isso. É, agora eu entendi. É, Jesus de fato morreu por mim. Ah, legal, bacana. Obrigado. Thank you Jesus. Obrigado. Você é um camarada legal. Bacana. Levou meu pecado. Não basta só este convencimento. Isso precisa me levar a um posicionamento. Somente recebendo o que Jesus fez, ou seja, Jesus morreu para me perdoar, Jesus morreu para me tornar justo, Jesus morreu e me deu a sua graça, Jesus morreu para me justificar, eu sou herdeiro de Deus por causa de Cristo Jesus. Somente se convencer disso, não é suficiente. Eu preciso me convencer que viver uma vida santa, reta, justa, não se consegue com os meus próprios esforços. Porque senão eu aceito Ele como Senhor e Salvador, como meu perdoador, como meu remidor. Mas eu continuo querendo conquistar Deus com o meu suor, com o meu empenho, com o meu desempenho. Se consegue sim, aceitando e crendo que Jesus conquistou essa vida para você. E pronto, você herdou a justificação. Isso se dá pela fé. Eu recebo e passo a viver cada dia da minha vida. Debaixo dessa convicção. E não me submeto mais a lei, ao desempenho. Queridos, isso é tão chocante. Isso é tão chocante. Porque a nossa educação, a nossa cultura, como eu disse, é por desempenho. Você é promovido na empresa por desempenho. Você que recebe comissões de vendas, quanto maior a sua venda, maior é o seu salário. Você estuda, estuda, estuda e tira dez da prova. A professora coloca lá, parabéns. Você diz para o seu filho e para a sua filha. Filho, filha, se você passar de ano, papai vai dar essa bicicleta. Se você comer tudo, papai vai dar o danoninho, vai dar o sorvete, vai dar o bombom, vai dar o... Isso está dentro da nossa cultura, da nossa estrutura. Nós pensamos assim. E aí a gente vem para Deus. E a gente quer se relacionar com Ele, desta mesma maneira, desta mesma forma. E aí nós queremos agradar a Deus com as nossas obras. Queremos manipular Deus. Alguns dizem, inclusive, que se você cair em pecado, você perde a sua salvação. Com isso nós estamos dizendo que o ato de Adão é superior ao ato de Jesus. Isso não é verdade. Se você pecar, arrependa-te. Abandone o seu pecado. Foi introduzido pela religião que se você confessar o seu pecado, você é perdoado. Queridos, isto não existe na Bíblia. Sabia disso, que isto não existe na Bíblia? A palavra confissão, no grego, é homologel. Homologel significa concordar com, admitir. A Bíblia diz que quando nós pecamos, nós pecamos em três níveis. Pecamos contra nós, contra o próximo e contra Deus. E você precisa admitir para você mesmo. Eu errei, eu pequei. Você precisa admitir para Deus. Eu errei, eu pequei. E você precisa admitir para o próximo. Eu errei, eu pequei. E aí você precisa arrepender-se disso. Deixar essa prática. Abandonar essa prática. E viver uma vida de retidão, de santidade, de integridade diante de Deus. Assim como nós herdamos o pecado de Adão, assim também nós herdamos a santidade de Jesus. Assim também nós herdamos a justiça de Jesus. Para você andar em santidade, você deve andar na santidade de Jesus. Não na sua santidade. Estava ouvindo uma mensagem do Brother Hagen. E ele disse que teve uma experiência, estava numa reunião. E ele ouviu uma voz, a voz dizia, sobe para cá. Ele estava com os olhos fechados. A voz repetiu segunda, terceira vez. Ele estava numa tenda pregando. Ele falou que tinha poucas pessoas, mas 140 pessoas naquela tenda. Tinha chovido bastante. E ele, ao invés de descer para orar com as pessoas, porque não tinha um lugar onde não havia uma poça d'água dentro da tenda dele. Então ele chamou as pessoas para vir à frente. Enquanto ele estava orando, ele ouviu essa voz três vezes. Aí na quarta vez, ele abriu os olhos, achando que do lado tinha uma pequena colina, um morrinho assim, que um diácono estava lá na chuva, chamando ele. Vem aqui. Mas na hora que ele abriu os olhos, ele disse, ele foi arrebatado. E ele estava diante de um ser maravilhoso, glorioso. E ele então cai aos pés dessa pessoa. E ele coloca as duas mãos sobre os pés dele, e a cabeça sobre as mãos dele. E diz, Senhor eu não sou digno, Senhor eu sou pecador, Senhor eu sou miserável, Senhor eu não sou digno. Aí ele disse que, este ser diz para ele, ponte em pé, fique em pé. E ele então levantou trêmulo, não conseguia se segurar, trêmulo. Como a gente diz no interior, né? Parecendo uma vara verde, trêmulo. Ele disse que aquele ser colocou o dedo no nariz dele e disse, não diga que o meu sangue não foi suficiente para te transformar em uma pessoa digna e santa. Porque o meu sangue foi. Aleluia. Aleluia. No testemunho dele, ele diz, isso mudou a minha teologia. Isso mudou o meu ministério. Isso mudou a minha maneira de ver os cristãos, de ver os irmãos. Porque agora eu sei que a obra de Jesus, ela é muito mais, muito mais, muito mais, do que a obra de Adão. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha o que a religião tem feito conosco. Voltando um pouquinho. Essa questão de, a nossa cultura é uma cultura do desempenho. Recompensa. Não é? Olha as finanças. Olha como nós pensamos financeiramente, como o mundo pensa. O mundo é compra e venda. Tem uma margem de lucro, aí você ganha dinheiro. O mundo é trabalhar, você dá lá o seu trabalho e recebe o seu salário. Você tem uma recompensa. Só que no reino de Deus, dinheiro não funciona assim. Dinheiro funciona, é dando que se recebe. É diferente, queridos. É um outro conceito. No mundo você compra e venda. Você vende, você compra. Você compra ou você vende. No mundo você dá o seu serviço, você vende a sua habilidade profissional e você recebe o salário por isso. Mas no reino de Deus não é assim. No reino de Deus é semeando e colhendo. Dando e recebendo. É um outro princípio, é uma outra lei espiritual. E nós queremos lidar com Deus. Estabelecer o nosso relacionamento com Deus. Nas mesmas bases das leis que nós aprendemos aqui. Por isso que as pessoas lotam igrejas. Para passar no corredor dos setenta. Porque achando que esse famigerado, desgraçado, maldito corredor dos setenta vai abençoar a vida dele. E por que as pessoas creem nisso? Porque a nossa cultura é assim. De recompensa. Você quer ver? Se eu fizesse aqui na aba. Vamos fazer aqui sete e alguma coisa. Né? Sete e alguma coisa. Para você ser abençoado. Queridos, você viria. E você não pode vir. Eu vou marcar uma reunião dessa. Se vier alguém aqui, eu... Nós somente alcançamos de Deus aquilo que Jesus Cristo fez para o Pai. Só isso. E nada mais. Já contei isso para vocês, mas foi tão hilário. Foi tão assim. Eu... 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 Às vezes tenho que me comportar. Às vezes tenho que me comportar dentro das pessoas. Porque ela vem num aconselhamento e tal. Mas eu não aguentei. Eu dava tanta risada. Uma irmã. Foi numa dessas igrejas aí. Que faz corrente. Faz campanha. Faz... Amarra todo mundo nas correntes. E amarra. E põe cadeado. E deixa as pessoas amarradas. Amarradas. Corrente amarra, não é? E ela então... Estava lá passando uma luta. Uma tribulação. E ela entrou na corrente. E era a corrente das trombetas que destroem os muros de Jericó. E aqui está. Se você trouxer 10 mil reais aqui no altar. Você leva essa trombeta e você vai soprar essa trombeta ungida. E aí a sua vida financeira vai mudar. A sua casa vai mudar. 10 mil reais. Aí levantou alguns. 5 mil reais. Mais alguns. Mil reais. Aí ela levantou. Foi lá e colocou milão. Mil reais. Ganhou uma corneta vermelha, amarela. Não sei que cor lá. De plástico. Vuvuzela. E aí quem tem 900 reais, quem tem 800, quem tem 400, quem tem 300, quem tem mil, quem tem cinquentão, quem... Aí vamos embora. E ela pegou aquela corneta, depois oraram, fizeram o seu queijo, sopraram, fizeram... Parecia a Copa do Mundo da África. Ela pega essa corneta, põe debaixo do braço e vai. Entra num carro, coloca no banco do lado assim e vai. Deus, eu creio no milagre. Deus, Deus, eu creio que algo vai acontecer. Dali a pouco ela para no sinaleiro, ela olha para a trombeta, olha para o sinaleiro, olha para... E ela caiu em si. Ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo? Meu Deus, eu sou membro lá da comunhão Cristã Abba. O Pio está rouco de dizer que isso é engano. Meu Deus. Ela falou assim, Pio, eu vim aqui. Pode bater, Pio, pode bater. Por que, queridos? Está na nossa cultura. Está na nossa cultura. Está na nossa cultura. Produzir algo para ser elogiado, para ser recompensado. Imaginemos o seguinte, se nesse culto aqui, ao invés de termos auditório praticamente cheio, tivéssemos aqui a metade, só esse grupo aqui, tudo vazio aqui. E eu pregando aqui, para esse grupo aqui. E eu ia dizer assim, Deus, o que eu fiz de errado? Onde está a recompensa do meu ministério? Por que as pessoas não estão aqui? Queridos, isso é lei. Quem disse que multidão é a aprovação de Deus para o seu ministério? Deus. João capítulo 8, versículo 10. Aquela mulher que foi apanhada em adultério. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Aqueles que querem apedrejar você. Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. A religião diz, não peques mais, e aí eu não te condeno. Jesus diz, eu não te condeno. Agora que você está livre da condenação, você tem a opção, inclusive, de não pecar. Você consegue ver a diferença? Você consegue perceber a diferença? A lei diz, não peques. Aí você vai e peca. Deus diz, não, eu não te condeno. Deus, mas eu pequei, mas eu não te condeno. Uau. Então eu não vou pecar. Então eu não vou pecar. É assim que a religião trabalha. Piu. E aquelas pessoas então que pecam e vivem pecado? Porque estão debaixo de condenação. Se você aceitar que não há mais condenação sobre você, porque Jesus te justificou. Ele te tornou santo, puro, justo. Você não quer mais viver em pecado. Você quer viver uma vida de santidade. Somos abençoados, não porque nós fazemos alguma coisa boa. Somos abençoados porque Jesus fez alguma coisa boa. Ele obedeceu. Por isso, nós somos abençoados. Romanos capítulo 5, versículo 17 novamente. Se pela transgressão. Transgressão aqui é a obra de Adão. A obra de Adão é uma transgressão. A obra de Adão é uma transgressão, a Bíblia diz. Um só ato de ofensa de Adão. Produziu transgressão. A nossa obra não produz justificação. A morte passou a reinar por causa de um ato, por causa de uma obra do homem. E eu e você não podemos fazer nenhuma obra achando que isso vai nos justificar. Isso é transgressão. O único livramento que existe para nós é crermos e aceitarmos a obra justificadora de Jesus. Aleluia! Agora veja isso. Por que Jesus Cristo morreu a nossa morte? Ele morreu a nossa morte. Para arrancar o ferrão da morte. Para que a morte agora fosse uma cobra desdentada. Sem eficácia, sem poder, sem domínio. Ela é apenas uma sombra. Ela não te alcança mais. Meu Deus! Por isso que o texto de Romano 5,17 diz. Muito mais, os que recebem. Você já conhece a palavra receber. Lambano. Lambano é agarrar, abraçar, possuir. Recebem a abundância da graça. Oh, glória a Deus! A imensa provisão da graça. E a dádiva da justiça. Nós reinaremos em vida. Queridos, nós precisamos receber a graça. Mas, por gentileza, meu irmão, não pare e ir na graça. Você precisa agora conhecer a justiça. O que é a justiça? A justiça é que quando Jesus foi na cruz, todos os nossos pecados, dores e enfermidades, caíram sobre Jesus. O juízo foi feito, ele morre. Terceiro dia, ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele agora é justo, já foi pago, não há mais condenação. Se eu coloco fé nesta obra, a justiça de Jesus é a minha justiça. Eu sou reto, eu sou santo, eu sou perfeito, aos olhos de Deus, assim como Jesus o é. Por isso que precisamos receber a graça e a dádiva da justiça. Aí nós vamos reinar, agora, já, em vida. Aleluia. Aleluia. Por isso que as pessoas dizem, Ah, pastor, o senhor está pregando sobre a graça? A graça me dá direito, então, a pecar. Você precisa dar mais um passinho, conhecer a dádiva da justiça. Ao crer na dádiva da justiça, você jamais vai flertar com o pecado. Jamais. Porque você sabe que um preço altíssimo foi pago. E você vai valorizar, vai honrar o que ele fez por você. Se você reinar, a morte não vai reinar. Glória a Deus por isso. Receber não tem nada a ver com realizar qualquer obra. Aqueles que recebem. Não aqueles que fazem uma obra. Aqueles que recebem. Somente receber, lambando. Antes de você achar que isso é uma blasfêmia. Abra o seu coração e diga, eu recebo. Mais forte, diga, eu recebo. A dádiva da graça. E a dádiva da justiça. Agora com bastante fé, diga, eu recebo. A dádiva da graça. E a dádiva da justiça. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Meu Deus. Isso significa que, você declarando isso em fé. Significa que você está livre. Você agora está curado. Meu Deus. Agora você é herdeiro de Deus. Você é mais que vencedor. Você é rei e sacerdote. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. Você pode o que a Bíblia diz que você pode. Porque agora você pode reinar em vida. Aleluia. Aleluia. Quando Jesus se fez pecado em nosso lugar, ali na cruz. Deus o tratou como pecador e o executou por isso. Assim também quando você recebe a justiça de Deus. Deus te trata como justo e te faz herdeiro dEle. Oh, não é o que fazemos que nos torna justo. É o que Jesus fez. E se recebermos o que Ele fez. Isso nos torna justo. A obra de Adão foi transformar as pessoas em culpadas. A obra de Jesus foi transformar as pessoas em retas e justas aos olhos do Pai. Meu Deus. Isaías 53, 4 e 5. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. Contudo nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado. Transpassado. Por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Esmagado, moído. O castigo que nos trouxe paz estava sobre Ele. E pelas suas feridas fomos curados. Aleluia. Fomos curados. Receba saúde no seu físico. Misture fé na justiça. Receba justiça. Assim como no Velho Testamento um cordeiro era ofertado no lugar do pecador. Assim também Deus ofereceu o seu filho. Como oferta no meu lugar. No Velho Testamento. O patriarca Abraão. Ao oferecer o seu filho Isaac. No altar. Estava demonstrando. Representando o que Deus faria com o seu filho Jesus. Só temos. Temos que crer e receber o que Jesus fez. Ali. Ali. Tornando-se a nossa oferta a Deus. Queridos. Isto é mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Gilson. Pode ficar aqui. Jesus. Ele foi apresentado a mim. Gilson é Jesus. Eu sou eu. E aí eu tenho uma dívida com Deus. E a dívida é de sangue. Conhece essa expressão. Dívida de sangue. Aí sabe o que Jesus fez? Falou. Piu. Me ofereça. Me oferte como oferta a Deus. Eu falei. Ah é? É. Então. Jesus. Ó. Deus. Ó. Ó. Mata ele. E Deus matou ele. Ele me substituiu. Ele me substituiu. Jesus me substituiu. Ele é a minha oferta a Deus. Eu ofertei Jesus a Deus. Isso é fé. Obrigado. Isso é fé. Isso é crer. É assim que funciona. Por isso que a Bíblia diz que isso é a dádiva da justiça. Jesus se tornou a dádiva da justiça. Justiça é o estado aprovado por Deus. Condição aceitável por Deus. Queridos. Quando Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou. A dívida foi paga. A justiça foi estabelecida. Agora Jesus é aceitável. Todo o pecado já não está mais sobre ele. Já afindou. A dívida foi paga. Jesus agora. Ele é justo. Ele foi justificado. Ele estabeleceu a justiça. Se eu creio. Se eu misturo fé. Nessa justiça. Tudo aquilo que ele pagou. Ou seja. Os meus pecados. As minhas iniquidades. As minhas dores. As minhas enfermidades. As minhas tristezas. Os meus medos. Tudo o que ele pagou. Tudo o que ele pagou. Eu não preciso pagar mais. Eu só recebo. Lambando. Eu só creio. Através da obra de Jesus. Eu e você nos tornamos aprovados por Deus. Se crermos e aceitarmos. Somos justificados. Nos tornamos justos. Por crermos e aceitarmos. Que Jesus morreu em nosso lugar. E não me torno justo. Por fazer algo correto. Deus somente aceita aquele que está puro. Puro é somente aquele que ele. Deus purificou com o sangue do filho dele. Jesus. Não existe mais nenhuma pessoa pura. Fora do sangue de Jesus. Ele pagou a nossa dívida. Por isso que quando nós falamos de fé. Romanos capítulo 10.10. Quando nós falamos de fé. Fé se aplica aqui. Pois com o coração se crê para a justiça. E com a boca se confessa para a salvação. Com o coração se crê para a justiça. Queridos. Mais uma vez eu repito isso. A fé não é para você ser curado. A fé não é para você arrumar um esposo. Uma esposa. A fé não é para você ganhar um carro novo. A fé não é para você mudar de emprego. A fé não é para você vender mais. A fé não é para você vender menos. A fé não é para isso. Meu Deus. A fé é para crer na justiça. Com o coração se crê na justiça. O que é a justiça? É a obra de Jesus. Ele pagou. Se eu creio que Ele pagou. Eu tenho direito à saúde. Eu tenho direito ao carro novo. Eu tenho direito a mais vendas na minha empresa. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Eu tenho direito. Então eu coloco fé na justiça. E não nas coisas. Eu coloco fé no fim. E não no processo. Está difícil? Hã? Sim ou não? Existe no nosso meio alguém que tem uma dependência, por exemplo, do cigarro, do álcool, ou até mesmo de drogas. Você está lutando, 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 lutando e você não consegue se libertar disso. Tem alguém? Faça um gesto com a mão assim. Tem alguém? Tem alguém? Uma, duas, três, quatro pessoas, cinco pessoas. Cigarro, droga, álcool. Aí. Eu não quero constranger ninguém. Você teria liberdade de vir aqui à frente para a gente orar com você? Tem. Se você tiver liberdade, se quiser vir, vem aqui que eu quero orar com você. Não precisa ficar constrangido. Com toda a liberdade. Com toda a liberdade. Isto. Graças a Deus. Pode vir aqui, amados. Vem aqui. Alguma dependência, alguma amarra na sua vida, na sua alma. É isto. Graças a Deus. Graças a Deus. Com toda a liberdade. Imagina, amados. Imagina comigo aqui. Se o Pai, se Deus entregou o Filho Dele para morrer no nosso lugar. Será que a gente não pode vir aqui e receber uma oração? Para sermos libertos disso. Libertos disso. Imagina sermos dominados por uma folha seca enroladinha no papel. não precisamos disso. Não precisamos disso. Em primeiro lugar, obrigado por que vocês vieram aqui. É um ato assim de ousadia de vocês, de coragem de vocês. Publicamente, vem. Então, Deus se agrada desse seu gesto ousado. Corajoso. Deus se agrada disso. Deus se agrada disso. Agora, o que eu quero dizer para vocês é que Jesus já levou ali na cruz tudo isso que escraviza a sua vida. Jesus já venceu. Então, você não precisa misturar fé. Ah, Deus, eu creio que o Senhor vai me dar força para não fumar mais. Para não usar mais drogas. Para não usar mais álcool. Para não ver mais pornografia. Não, não, não. A sua fé não é nisso. Ah, eu não vou mais precisar usar remédio para dormir. Remédio para acordar. Remédio para isso. Remédio para depressão. Para síndrome. Não, não. A sua fé não é para isso. A sua fé é Eu creio que Jesus ali na cruz caiu sobre ele. Este peso que está sobre mim. Este domínio que está sobre a minha vida. Isso foi sobre Jesus. Isso matou, inclusive, Jesus. Ele morreu por isso. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. A justiça foi estabelecida. Isso que é a justiça. Esta que é a obra de Jesus. Esta que é a obediência de Jesus. Se você crê que Jesus padeceu esse teu sofrimento. Você está livre. Fui claro? Então a sua fé não é na sua libertação. A sua fé é naquilo que Jesus fez. A nossa fé é na justiça. É naquilo que Jesus fez. Meu Deus. Diga assim comigo. Eu creio que Jesus Cristo já levou esta minha opressão. Esta minha dependência. Eu creio. Eu creio na justiça de Cristo Jesus. Eu recebo a dádiva da graça e a dádiva da justiça. Eu recebo. Ainda com os olhos fechados. Pai Celestial. Não precisa repetir não. Pai Celestial. Aqui estão esses amados. Pai. É a tua palavra que diz, Pai. E aqueles que recebem a dádiva da justiça. A dádiva da tua graça. Reinam em vida. Pai, se eles reinam, eles não são mais servos. Eles não são mais escravos do cigarro, do álcool, das drogas. Pai, eles estão livres. Eu falo pra você agora, espírito imundo, espírito maligno, que amarrou, que escravizou, que tem oprimido essa vida. Eu falo com você agora. Solte essa vida. Solte. Senhor, eu tenho autoridade dada pelo Senhor sobre todo tipo de demônio. Pai, eu tenho autoridade. E eu digo a vocês agora, espíritos malignos, vocês não vão governar mais estas vidas. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Onde está o demônio, o seu aguilhão? Onde está espírito imundo, o seu aguilhão? Tem que soltar. Tem que soltar. Eu falo com você, você tem que soltar. Essa vida não é sua. Eu te amarro. Traga o seu poder aqui, Senhor. Traga o seu poder aqui. e isto, seu poder. Seu poder. Seu poder, o seu poder, o seu poder. Eu te amarro. Eu te amordaço. Espírito do tabagismo. Espírito do álcool. Espírito que escraviza essa vida. Eu falo com você. Eu falo com você. Eu falo com você. Solta. Solta. Solta agora. Solta agora. Eu arranco o seu guilhão. Eu arranco o seu ferrão. Eu arranco o seu domínio. agora em nome de Jesus. Em nome de Cristo 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 Jesus. O teu poder, o teu poder, o teu poder. Agora, 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 agora. Em nome de Cristo Jesus. Eu te amarro. Eu te amordaço. Eu mando embora. Agora, eu te amarro, eu te amordaço, eu mandei você embora, sai agora, 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 em o nome de Cristo Jesus, 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 vamos aplaudir o Senhor com alegria, sim Deus! Eu declaro, eu declaro, você está livre, eu declaro, você está livre, a palavra de Deus está dizendo, eu não te condeno, você está livre, vá e vive essa vida leve, solta, de paz, de alegria, conquistada por Cristo Jesus, vocês podem sentar, por gentileza, aleluia, 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 Oh Deus, graças a Deus por isso, agora que sabemos que nós, fomos justificados, Ele nos adota como filhos, agora nós somos herdeiros, adultos, agora que sabemos que somos filhos, aleluia, Precisamos dar passos em direção a maturidade, a Bíblia nos ensina que tem dois tipos de filhos, o filho que é infantil, menor e maturo, népios, na Bíblia, imaturo, E tem um filho que é, o filho adulto, maduro, Uius, ou Ruius, filho herdeiro, Galatas capítulo 4, 1 e 2, queridos, esse texto de Galatas, quero repetir isso, Ele não está primariamente endereçado a maturidade do cristão, esse texto aqui fala sobre Israel que estava debaixo da lei, E vindo agora a plenitude dos tempos, Deus enviou Jesus que tirou aqueles que estavam debaixo da lei, Mas nós podemos também aplicar esse texto para os indivíduos, para os membros do corpo, e é isso que eu quero fazer agora, O que eu quero dizer, Galatas capítulo 4, Digo porém que enquanto o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, embora seja dono de tudo, Ele é dono, mas ele vive como escravo, no entanto, ele está sujeito a guardiães e administradores, até o tempo determinado pelo pai, O que eu quero dizer é que enquanto o herdeiro é criança, népios, infante, criancinha, ele não é diferente do escravo, Dô ou luz, condição servil, sem vontade, embora ele seja cúrios, embora ele seja senhor, o filho de menor idade, Em nada se difere do escravo, para herdarmos e desfrutarmos da herança, nós devemos ter maioridade, Como atingir a maioridade? Pergunta para mim como? Dô, mais forte, como? Dô, hebreus capítulo 5, 12 a 14, Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus, Estão precisando de leite, não de alimento sólido, Quem se alimenta de leite ainda é? Criança, e não tem experiência no ensino da justiça, Bíblicamente falando, para Deus, aos olhos de Deus, quem é criança? É aquele que não é? Experiente na palavra da justiça, meu Deus, Quem não é experimentado na palavra da justiça, quem não tem experiência no ensino da justiça, Esta pessoa, aos olhos de Deus, é criança, ou seja, é herdeiro, mas ele não está desfrutando da sua herança, Olha o versículo seguinte, Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, Exercício constante, a palavra grega sabe o que é exercício constante? Sabe o que é no grego? Ginásio, 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 academia, ginásio, você vai todo dia, vai todo dia, exercício constante, no ginásio, Aí você está na escola de atletas, aí você torna-se apto para discernir, para avaliar com retidão, tanto o bem quanto o mal, Sermos exercitados na palavra da justiça, termos experiência na palavra da justiça, é discernir, O que é ser experimentado na palavra da justiça? É saber que, eu somente sou aceito por Deus, pela obra de Jesus, Se eu sou experiente na palavra da justiça, eu não vou tentar me aproximar de Deus com alguma obra, com algum feito, com alguma coisa, Vou jejuar três dias e Deus vai me abençoar, não, se eu penso assim, eu ainda não sou exercitado na palavra da justiça, Se eu penso que alguma obra minha, vai agradar a Deus, eu não sou exercitado na palavra da justiça, Se é o terceiro domingo que eu não venho no culto, se é a terceira semana que eu não vou no grupo familiar, Eu bati o carro, e aí vem aquele pensamento, é Deus está pesando a mão, eu não sou exercitado na palavra da justiça, Queridos, Deus não quer que você venha todos os domingos ao culto, porque senão você não será abençoado, Ele não quer isso, Ele não quer que você frequente as reuniões de grupos familiares, com medo de não ser abençoado, Ele não quer isso, Ele quer que você venha todos os cultos livre, Ele quer que você venha todos os cultos para adorá-lo, Para exaltá-lo, Ele quer que você vá aos grupos familiares, porque ali nos grupos familiares existe a glória de Deus, A presença de Deus, o poder de Deus, queridos, vocês não imaginam quantos pastores escrevem para mim dizendo, Você é louco por ter grupos familiares na sua igreja, porque lá no grupo familiar, tem lá o apacentador, tem lá o líder, Ele vai orar, a pessoa vai ser curada, e eles não vão dar honra para você, Pio, mas eu não quero honra para mim, Eu quero que Jesus seja honrado, Ele que morreu na cruz, aleluia, queridos, um grupo familiar é uma célula de vida, Onde estão as pessoas ali, em oração, a glória de Deus está ali, o poder de Deus está ali, a justiça de Deus está ali, Ali você pode abrir, você pode fechar, você pode curar, você pode restaurar, ali você pode ser uma benção, Você está exercitado na palavra da justiça, Meu Deus, Aí nós não somos mais crianças, e se não somos mais crianças, somos adultos, e se somos adultos, podemos desfrutar da herança, Meu irmão, não basta você ter uma grande herança, você precisa desfrutar dela, Ah, eu tenho uma herança muito grande, que está na justiça faz 50 anos, e daí? De que adianta essa herança? Ah, eu tenho muitas posses, Tá bom, você desfruta? Não, então o que adianta? O que adianta sermos herdeiros de Deus, se nós não desfrutamos, Levamos a vida numa perrenga, numa coisa terrível, Crentes, borocochô, macambúzio, Eu andei conversando com a nordestina lá, Então onde é isso? Meu Deus, Tem crente que diz, ah, se eu não for o culto, Deus vai pesar a mão, Meu Deus, não querido, você vem aqui para adorar a Deus, para ter comunhão com os irmãos, Para estar feliz, alegre, servindo a Deus, Você não pode vir aqui por obrigação, você não pode vir aqui para receber uma benção, Se eu perguntar assim, quantos vieram aqui para receber uma benção? Você não pode levantar a mão, você não veio para receber uma benção, Você já é uma benção, Aleluia, E aqui nós aprendemos a crescer, Aqui nós aprendemos a palavra, Aqui nós aprendemos a maturidade, Queridos, cada culto aqui, cada administração é um curso, É alimento sólido, É para crescimento, Para não sermos mais levados, Ao redor, por todo o vento de doutrina, E olha o que a religião diz, Ah, se eu sustentar o missionário na Conchichina, A minha empresa vai ser abençoada, Ah, meu irmão, Para com isso, A religião diz, Ah, se eu rezar, Dez Pai Nosso vou ser abençoado, Não tem como, Se eu ajudar uma velhinha a atravessar a rua, Deus vai me favorecer, Não, Não, não vai não, Piu, Eu acho que eu vou fazer, Pelo menos duas vezes por semana, Uma reunião com os funcionários da minha empresa, Vou pregar a palavra, vamos orar, Aí Deus vai abençoar a minha empresa, Saia daí, meu irmão, Saia daí, Ele não vai abençoar a tua empresa por isso, Mas nunca, Se você disser, Piu, Eu vou fazer um culto por semana na minha empresa, Com meus funcionários, Porque isso vai honrar o meu Jesus, E eu devo tanto a Ele, E eu quero agradecê-lo fazendo essa celebração, Yes, Me convida que eu vou lá, Aí você está entendendo, E eu vou dizimar, Eu vou ofertar, Por quê? Porque eu entendi a obra do reino, Eu entendi que nós precisamos avançar, Nós precisamos conquistar, Yes, Aleluia, Graças a Deus por isso, O nosso viver diário, O nosso viver diário, Não pode ser pelas nossas obras, Não pode ser pelas nossas obras, Qual é a característica que mostra, Que estamos exercitados na palavra da justiça, Quando vivemos crendo, Que não é pela nossa obra, Quando vivemos crendo, Que é pela obra de Jesus, E somente pela obra de Jesus, Quando não aceitamos, Que serei abençoado, Por fazer alguma coisa boa, Quando não aceito, Que sofrerei algum dano, Por fazer alguma coisa errada, Aí eu estou exercitado, Na palavra da justiça, Eu estou ancorado, Na obra de Jesus, Meu Deus, E o nosso viver diário, É pela fé, Fé na justiça, Fé na obra de Cristo Jesus, Romanos capítulo 1, Versículo 17, Porque no evangelho, Meu Deus, É revelada a justiça de Deus, O que significa evangelho, No grego? Boas novas, Boas notícias, Queridos, É no evangelho, É nas boas notícias, De que Jesus morreu, E ressuscitou, É ali, É ali, Que nós temos que pregar as pessoas, Queridos, Muitas vezes, Nós falamos da nossa igreja, E não falamos de Jesus, Se nós divulgássemos, Mais o nome de Jesus, E menos o nome da nossa igreja, Às vezes nós queremos levar as pessoas para a igreja, Não, meu irmão, Você tem que levar a pessoa para Jesus, Aleluia, Vocês olham para mim e dizem, Deve ser maluco, Um pastor, Deve ser doido esse pastor, Deve ser doido esse cara, Porque todo mundo vem para a minha igreja, Eu quero a minha igreja, Vem para a minha igreja, Queridos, Antigamente eu pregava, Estudava, 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 Estudava e pregava, Para pegar uma mensagem assim, Tão difícil, Tão complicada, Depois eu aprendi que eu tinha que estudar, Estudar e estudar e estudar, Para transformar tudo aquilo que é complicado, No mais simples possível, Tem gente que estuda para falar difícil, Mas tem gente que estuda para pegar o que é difícil, E falar fácil, Esse é o nosso papel, Essa é a nossa função, Romanos 1,17, Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, No Evangelho, Não tem justiça de Deus fora do Evangelho, Só no Evangelho, E o texto continua dizendo, Uma justiça que, Do princípio ao fim, É pela fé, Como está escrito, O justo viverá pela fé, Uma justiça que do princípio ao fim, Ou seja, No princípio, Fala da nossa salvação, No fim, Fala que nós fomos abundantemente abençoados, Por aquilo que Jesus fez, Crer que somente sou justificado por Jesus, Gálatas 3,10 e 11, Olha o que está escrito ali, Já os que se apoiam na prática da lei, Nas obras, Estão debaixo de maldição, Vou fazer uma corrente de sete quartas-feiras, Maldição, Vou levar o lenço ungido do pio, Maldição, Vou levar um quilo de sal grosso para casa, Maldição, Rosa ungida, Sabonete ungido, Demônio ungido, Sei lá o que esse cara unge por aí, Maldição, queridos, Mais claro é impossível, Olha de novo o texto, Já os que se apoiam, Na prática, Das obras, Estão debaixo de maldição, Pois está escrito, Maldito todo aquele, Que não persiste em praticar, Todas as coisas, Que estão escritas no livro da lei, E ninguém consegue praticar isso, Queridos, Olha o versículo seguinte, É evidente que diante de Deus, Ninguém será justificado, Pelas obras, Pois o justo, Viverá, Pela, Fé, Meu Deus, Ninguém é justificado, Pela lei, Não aceitar em nenhum momento, Que devo fazer alguma coisa, Para merecer uma bênção de Deus, Nenhuma obra, Não aceitar em nenhum momento, Que se eu não fizer, Alguma coisa certa, A mão de Deus vai pesar sobre mim, Eu não aceito isso, Eu vivo pela fé, Isso é ser exercitado, Na palavra da justiça, Meu Deus, Ah, Se eu evangelizar, Pio, Isso vai me ajudar, Pio, Se eu trabalhar em algum ministério da igreja, Deus vai me abençoar, Ah, Pio, Eu deixei a liderança de grupos familiares, Agora estou com algum problema, É por isso, Deus está pesando a mão, Bebê, Precisa de chupeta, E esse mês, Eu não trouxe o meu dízimo aqui na igreja, Deus vai pesar a mão sobre mim, Feto, E por que eu trago o dízimo? Eu trago o dízimo, Por reconhecimento de que Ele me deu o que eu tenho, Eu sou herdeiro dEle, E como expressão de gratidão pela herança, Eu dízimo, Eu oferto, Eu faço porque eu sou, Eu não sou porque eu faço, Consegue entender isso? Eu sou herdeiro, Por isso que eu faço, Eu não faço as coisas para ser herdeiro, Queridos, Isso é uma metanoia, É uma mudança de mente, É uma metanoia, Quando achamos que qualquer coisa que fazemos, Ou deixamos de fazer, Libera ou amarra as bênçãos de Deus sobre nós, Isto mostra que ainda somos crianças, É, Eu fiquei liderando, Grupo familiar na aba, Por dez anos, Nunca ninguém me reconheceram, Bebê infantil, Você faz para alguém reconhecer? Você faz porque você está na lei? Quer alguma recompensa? Ou você ama Ele porque Ele te amou primeiro? Ou você serve a Ele porque Ele te serviu primeiro? Ou você está disposto a morrer por Ele porque Ele já morreu por você? Meu Deus, Eu estou sendo abençoado, Você está? Sim! Quando sei que tudo que recebo de Deus, Tudo, Saúde, Paz, Abundância, Riqueza, Família, Autoridade, Ministério, Alegria, Comida, Bebida, Vestuário, Tudo, 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 Tudo que Deus me dá, Somente recebo por causa de Jesus, Aí então, A Bíblia diz que eu sou filho adulto, Maduro, Sou experimentado, Na palavra da justiça, Aí eu tenho acesso, A herança, Como filho adotivo que eu sou, Queridos, Temos pessoas aqui que trabalham no mercado imobiliário, Nós temos um terreno aqui de 9 mil metros quadrados, Um pouquinho menos, Arredondando, 9 mil metros quadrados, Quanto que vale 9 mil metros quadrados nesta região da cidade? Hã? Tem alguém do ramo imobiliário aí? Mil reais o metro aqui? Mais, Dois mil? Três mil? Quatro mil? O vizinho ali que é oito? Vamos colocar três mil reais, Três mil reais vezes nove mil, Dá quanto? Vinte e sete milhões, Nós temos aqui, Dezesseis mil metros quadrados de obra, Sem contar a parte da frente, Só a parte nova, Dezesseis mil, Vamos colocar aqui dois mil reais no metro quadrado? Dá quanto mais? Trinta e dois milhões, Com vinte e sete milhões, Arredondando, Sessenta milhões, Nós completamos vinte e um anos de ministério, Isso significa, Isso significa em vinte anos, Que nós tivemos que guardar, Três milhões de reais por ano, Para poder ter agora, Aqui, Só aqui, Uma propriedade de sessenta milhões, Então tivemos que guardar três milhões, E no começo era eu e a Rose, E mais nove casais, Éramos em dez, No primeiro ano, E no segundo ano, E no terceiro ano, E éramos só nós dez, As pessoas perguntavam, Dizem, Pio, Você não tem uma visão? Faz três anos, Vocês são em vinte pessoas, E daí? Eu dizia, Deus me ensinou, Que para baixo também se constrói, Nós estamos fazendo fundação, Fundamento, E vocês acham que, Vinte pessoas conseguiriam guardar, Três milhões por ano? Não tinha como, Não tinha como, E como então, Que em vinte anos, Vocês conseguiram, Guardar, Armazenar, Investir, Sessenta milhões de reais, Fora as igrejas que abrimos, Fora os ministérios que abrimos, Fora outras propriedades que temos, Que se somar tudo isso, Queridos, Chega tranquilamente, Passa de cem milhões, Nesses vinte anos, Cem milhões, Pio, Qual é o segredo? Como que vocês conseguiram? Pio, Me ensina, Qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Sabe qual é o segredo? Não, Desfrutar da herança, Meu Deus, Herança, Amados, Herança, Amados, A Bíblia diz em Josué capítulo 13, Josué, você é velho, E ainda tem muita terra para você conquistar, Ou seja, Josué, Você já é velho, E você não conquistou toda a sua herança, E se você não conquista a sua herança, Alguém vai usar a sua herança, Meu irmão, Por você viver na lei, Por você viver como juiz, Apontando o dedo no nariz dos outros, Julgando os outros, Você é bebê, Você é criança, E por você ser criança, Alguém está desfrutando da sua herança, Hebreus capítulo 10, Versículo 37, Pois em breve, Muito em breve, Aquele que vem virá, E não tardará, Jesus está voltando, Queridos, Isso é sério, Jesus está voltando, Nós trabalhamos bastante, Vida cristã aqui no nosso ministério, Vida cristã, Vida de vitória, Vida de conquista, Mas nós queremos conquistar, Cada vez mais, Cada vez mais, Para ele, Mas ele está voltando, Jesus está voltando, Ele está às portas, Olha o que o texto continua dizendo, Mas o meu justo viverá pela fé, E se retroceder, Não me agradarei dele, O que é retroceder? Deixar de viver na justiça de Jesus, E querer estabelecer a sua própria justiça, Deixar de viver na obra de Jesus, E querer viver na sua obra, Quando eu faço isso? Quando eu quero reconhecimento, Quando eu quero elogio, Quando eu quero tapinha nas costas, Eu estou retrocedendo, Quando eu acho que se eu fizer alguma coisa, Eu vou merecer alguma coisa, Isso é retroceder, Por isso que Paulo escreve, A sua carta aos gatas, E se você ainda não tem um livro, Liberdade cristã, Leia pelo amor de Deus, Porque eles começaram, Porque eles começaram queridos, Começaram na graça, Foram salvos pela graça, Misturaram fé na graça, E agora eles estavam, Colocando quipá na cabeça, Colocando talite, Guardando o sábado, Guardando a lei, Paulo fica desesperado, E diz, Quando ele operou milagres, Entre vocês, Ele operou, Porque vocês guardaram a lei, Ou porque vocês receberam, A graça de Deus, E se ele retroceder, O texto diz, Não me agradarei dele, Nós porém, Não somos os que retrocedem, Porque os que retrocedem, São destruídos, Mas nós somos os que, Crêem, E são salvos, Aleluia, 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 Precisamos saber, Onde devemos colocar a nossa fé, A nossa fé, Nós colocamos na justiça, Romanos capítulo 9, Versículos 30 a 33, O que diremos então? Os gentios, Que não buscavam justiça, Gentios são todos aqueles, Que não são judeus, Nós, Eu e você, Não buscávamos justiça, E obtivemos, Uma justiça, Que vem da, Fé, Mas Israel, Os judeus, Que buscavam uma lei, Que trouxesse justiça, Não a alcançou, Por que não? Porque não a buscava, Pela fé, Mas como se fosse, Por obras, Meu Deus, Parece que foi escrito hoje, Esse versículo, Não parece? Olha a continuação dele, Eles tropeçaram, Na pedra, De tropeço, Como está escrito, Eis, Que põe em sião, Uma pedra de tropeço, E uma rocha, Que faz cair, E aquele que nela, Confia, Jamais será, Envergonhado, Jamais será, Humilhado, Jamais será, Abandonado, Essa rocha, Tem um nome, O nome dessa rocha, É Jesus Cristo, De Nazaré, Aleluia, 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 Meu irmão, Minha irmã, Meu irmão, Minha irmã, Nossa fé, Está nessa rocha, Na pedra de esquina, Na pedra angular, A nossa fé, Está na rocha, Que é Jesus, E tudo aquilo que nós fazemos, Nós fazemos, A partir de Jesus, Nós não fazemos, Para substituir, A obra de Jesus, Não, Nós identificamos, Sobre Jesus, Estamos alicerçados, Em Jesus, Pertencemos, A Jesus, E quando nós, Estamos fixados, Nesta rocha, Que é Jesus, A Bíblia diz, Nós não seremos, Envergonhados, Não seremos, Envergonhados, Não seremos, Iludidos, Não seremos, Desprezados, Essa rocha é Jesus, Esses dias atrás, Um pastor, Com 80 anos de idade, Ele pastoreia, Não mais, Está aposentado, Está jubilado, Uma igreja, Bem tradicional, Bem tradicional, Ele esteve, Num culto, Depois ele me deu, Um abraço, Disse, Pio, Eu acompanho, O seu ministério, De longe, Há algum tempo, Mas eu sempre, Me perguntei, Qual é o segredo, Desse ministério, Qual é o segredo, Desse ministério, E hoje, Eu estive aqui, E sou, Muito grato, Que Deus, Um pastor, De 80 anos de idade, Eu sou, Muito grato, Por ter participado, Dessa celebração, Com você, Porque vendo você, Pregar, Eu acho, Que eu descobri, O seu segredo, Eu perguntei, Para ele, Qual é o meu segredo, Qual é o segredo, Da comunhão cristã, Aba, Disse, O segredo de vocês, É que vocês, São cristocêntricos, Você que coloca, Jesus em tudo, A sua mensagem, É Jesus, É Jesus, É Jesus, É Jesus, Não tem como dar errado, O meu filho, Ele diz, Aleluia, Aleluia, Nós não colocamos, Visão em cima de Jesus, Ah, Eu tenho uma visão, A visão é mais importante, Que Jesus não, Ah, Eu tenho uma estratégia, Não, Ah, Eu tenho, Não, Ele é o fundamento, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o mais belo, Entre os milhares, Ele é a rosa de Saron, Ele é o lírio, O lírio, O lírio dos vales, Ele é, Ele é a porta, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele é o bom pastor, Ele é Jesus, Ele te ama, Ele, Ele te ama, Ele te ama, E constrangidos pelo amor dEle, Eu e você, Estamos engajados na obra dEle, Cansamos e nos deixamos cansar ainda mais, Porque o amamos, Porque Ele já nos deu tudo, Nós já temos tudo nele, Diante do nosso Pai, E aí,